Muito bem-vindos ao Beach by Beach, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E assim como ontem, vamos abrir falando da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, na qual os Estados Unidos e a OTAN estão mais do que metidos. Ontem a Rússia informou que ia diminuir o número de frotas na fronteira com a Ucrânia, e hoje os Estados Unidos afirmam que a Rússia adicionou 7 mil soldados à fronteira. De acordo com o presidente Joe Biden, agora há mais de 150 mil militares russos cercando o território ucraniano. Um alto funcionário do governo dos Estados Unidos disse que o aumento torna a afirmação de retirada da Rússia falsa e alertou que a abertura pública do presidente Vladimir Putin à diplomacia era apenas um disfarce. Já a posição da Rússia é diferente. O Kremlin diz que Biden alimenta a tensão com falas sobre invasão da Rússia à Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, faz a declaração em resposta ao comentário de Biden que provavelmente uma invasão russa seria nos próximos dias. Mas é claro que toda essa indecisão, toda essa incerteza acaba afetando os mercados. Inclusive, eu queria passar aqui para as previsões dos movimentos de política monetária da Federal Reserve. Hoje, o que está sendo precificado pelo mercado é principalmente o movimento de 0,25 pontos percentuais, ou de 25 pontos bases. 66,3% do mercado acredita que esse será o movimento de juros do Federal Reserve em 16 de março, enquanto 33,7% acreditam em um movimento ainda maior de 50 pontos bases. Vamos agora aos resultados, começando pela ENBR3, a Energias do Brasil, que tem um lucro líquido de 809 milhões de reais no quarto trimestre, além de anunciar um dividendo recorde. O lucro líquido no trimestre cresceu 15,6% em relação ao mesmo intervalo de 2020. Já o EBITDA do último trimestre somou 1,36 bilhão de reais, uma alta de 66,3%. Em 2021 como um todo, ela teve um resultado recorde, com um lucro de 2,2 bilhões de reais, um avanço de 43,2%, enquanto seu EBITDA ajustado somou 3,5 bilhões de reais, uma alta de 40,3%. A empresa também anunciou um pagamento de dividendos do JCP no valor de 1,2 bilhão de reais, o que representa R$ 2,18 por ação. Como ela está ali por volta dos R$ 21,00, isso é um dividendo de 10%. Pago de uma vez assim, a elétrica apontou que o volume da energia distribuída registrou um crescimento de 5,5% em função da recuperação da atividade econômica e da expansão no número de clientes. Outro destaque foi o reajuste tarifário nas distribuidoras, que resultou em um aumento de 46% e 33% da parcela B da EDP Espírito Santo e na EDP São Paulo, respectivamente. A empresa também tem como estratégia aumentar a sua exposição a ativos de geração solar, enquanto busca reduzir o número de hidrelétricas em seu portfólio. Nesse contexto, ela anunciou sua primeira usina solar de larga escala, Monte Verde Solar, em parceria com a EDP Renováveis. Porém, enquanto a venda de hidrelétricas, eles destacam que não venderão as hídricas a qualquer preço ou condição. Não temos nenhuma pressão para vender. Acabamos de anunciar dividendo os recordes, o que mostra a solidez da empresa. Na frente de transmissão, disseram que a empresa avaliará todos os lotes que serão ofertados em leilão previsto para 30 de junho e que deverá participar do certame, sem adiantar estratégias. Mas é claro que a gente pega aqui o resultado dela para ver algumas coisas em termos do consolidado, que inclui todas as controladas, o ativo circulante de 9.8 bi, enquanto o passivo é de 6.9, uma margem confortável. Quando a gente olha para o patrimônio líquido, quando a gente olha para o patrimônio líquido, a gente vê ele crescente de qualquer forma. Trago aqui também os resultados da NVIDIA para o último trimestre. Eles ressaltam uma receita trimestral de 7,64 bilhões, crescimento de 53% em relação ao ano anterior. Para o ano como um todo, sua receita veio em 26,91 bilhões, com um crescimento de 61%. Comparando o quarto trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2021, aqui está 2022 porque é o ano fiscal 2022, tá? É um crescimento de 8% na receita. A margem bruta fechou em 65,4 pontos, uma alta de 20 pontos bases. Ao passo que a receita cresceu 8%, os gastos operacionais cresceram apenas 4%, o que fez com que o lucro operacional crescesse 11%, e o lucro líquido 22%. A receita do setor de jogos foi um recorde de 3,42 bilhões, um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. No lado de Data Center, a receita foi recorde também de 3,26 bilhões, um crescimento de 71%. No lado que trabalha com criação 3D da NVIDIA, a receita também foi um recorde de 643 milhões, um crescimento de 103% em relação ao ano anterior e de 11% em relação ao trimestre anterior. No lado de automatização e robótica, sua receita foi de 125 milhões de dólares, uma queda de 14% em relação ao ano anterior e de 7% em relação ao último trimestre. Seus ativos correntes fecharam 2021 em 28 bilhões, enquanto seus passivos são apenas 4,3 bilhões, uma margem incrível. E como era de se esperar, o seu patrimônio líquido cresceu abundantemente. O seu fluxo de caixa para o ano como um todo foi de 9,1 bilhão em relação a 5,8 no ano anterior, pelo menos o caixa operacional. Já o fluxo de caixa de investimentos foi uma saída de 9,8 bilhões em 2021. Em 2020, havia sido de 19,6 bilhões. Vamos agora para os resultados do Walmart, que tem um lucro acima das estimativas no quarto trimestre, e anuncia fortes projeções. A empresa estimou um crescimento do lucro por ação ajustado para o ano atual de 5% a 6%, enquanto os analistas esperavam um aumento de 4,4%. Além disso, o Walmart projeta uma expansão nas vendas comparáveis dos Estados Unidos de mais de 3%, também acima das expectativas. A receita líquida do quarto trimestre do Walmart mostrou um aumento de 0,5%, alcançando 152,37 bilhões. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,53, acima da projeção de mercado de US$ 1,50. Porém, o crescimento das vendas online nos Estados Unidos foi de apenas 1%, em comparação com o crescimento de 69% no ano anterior e de 8% no trimestre anterior. O presidente executivo do Walmart, Doug McMillan, disse que planeja adicionar mais 40 mil vendedores no marketplace da empresa este ano e expandir as capacidades de coleta e entrega em 35%. Trago também informações da Enalta, que informam o retorno da produção em poço no campo de Atlanta. O campo voltou a produzir cerca de 12.500 barris de óleo por dia. No caso, foi o retorno da produção do poço 7ETL-4HB-RJS do campo de Atlanta, após a substituição da bomba do leito marinho. Com o retorno desse campo, espera-se que a produção total da companhia totalize cerca de 21.500 barris de óleo equivalente por dia. A companhia conta com outras duas bombas que serão enviadas para manutenção, devendo estar disponíveis em meados de 2022. Vamos falar também dos resultados da TOTS, que lucra R$ 374 milhões em 2021, uma alta de 26,8%. O EBITDA ajustado veio em R$ 781,9 milhões em 2021, um crescimento de 32,6%. A margem EBITDA cresceu em 1,7 pontos percentuais, ou 170 pontos base, por causa do crescimento de 220 pontos bases, ou 2,2 ponto percentual, da margem de contribuição de gestão, devido à aceleração do crescimento da receita e redução da provisão para a perda esperada. A receita líquida somou R$ 3,2 bilhões, uma alta de 24% no comparativo anual. E para finalizar, vamos falar de dividendos e juros sobre capital próprio da Telefônica Brasil, a Vivi T3, que anuncia um pagamento milionário, quase como sempre. No caso, o pagamento será de R$ 180 milhões, sendo R$ 153 milhões para a JCP. Quem tiver na base acionada até 25 de fevereiro receberá R$ 9,00 por ação da empresa. Vamos agora aos destaques do Ibovespa. Em três altas, em primeiro lugar, a gente tem a TOTS subindo 5,81%, seguido de Marfrig, 4,22%. Energias do Brasil, 3,63%. Sabesp, 1,68%. Pets, 1,67%. E Carrefour, 1,54%. Entre as quedas, o primeiro lugar fica com a CSN, caindo 5,85%. Metalúrgica Gerdau, 5,39%. Gerdau, 5,32%. Vale, 4,3%. Ezetec, 4,3%. E Usiminas, 4,07%. A gente vê que as de mineração e metalurgia estão apanhando muito no dia de hoje. Olhando para o mapa da S&P 500, a gente vê que, na verdade, lá fora, todos os setores apanharam muito. Com exceção aqui de lojas de desconto, que incluem o Walmart, algumas mais defensivas como a Coca-Cola, a PepsiCo, a Procter & Gamble, até algumas de tabaco indo bem, mas, em geral, tudo bem vermelho. Inclusive, no fechamento do Ibovespa, a gente caiu 1,43%, uma queda forte. A gente foi bem rejeitado aqui na média móvel de 200 dias. Porém, a gente encontrou algum suporte nessa linha aqui que a gente tinha encontrado como resistência anteriormente. É o caso de ficar acompanhando, mas eu acho importante a gente encontrar força para, na próxima semana, talvez, retomar essa média móvel aqui. Seria interessante. O dólar deu uma subidinha, finalmente, depois de cair muito. Hoje, uma subida de 0,74%, ainda com um preço bom de R$ 5,17. O nosso IFIX, mais uma vez, se aproxima da sua média móvel de 200 dias, com mais uma queda de 0,04%. O S&P 500 despencou 2,12%. A Nasdaq, por sua vez, caiu ainda mais, 2,96%. Já o ouro tem mais uma grande alta de 1,38%. Já se coloca longe dessa linha de tendência, parece que não vem retestá-la. E como eu já venho falando, há mais de um mês, eu acho. Eu estava acreditando no ouro de romper isso aqui para cima. e eu acredito que ele deve performar muito bem, principalmente em relação aos mercados de ações, nos próximos semestres, talvez até o começo do próximo ano. Quem está despencando hoje também é o Bitcoin, com uma queda de 7,38%, nos colocando tanto abaixo dessa média móvel de 50 dias quanto da de 20 dias. Então, realmente, não está bonito esse movimento aqui feito hoje. Mas bem, o Bitpip vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!